A chance pra ele hoje, ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente... Caralho é você, ô babaca! Caralho é você! Que porra é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Que coisa caralho é essa? Só você ouviu isso, meu querido? Só você ouviu isso? Ô babaca! Ô babaca! Tá pensando que você é o quê? Só você ouviu! Tá pensando que tu é o quê? Calma, gente! Vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada! Você é imbecil! Ele é um babaca! Não, realmente... Não, vale a pena! Solta! Agora é isso! Vai falar palavrão na sua casa, pra sua família! Pra mim, não! Vamos agora com...